E vejo também o viés, claro, que é ideológico nessa questão. Se anunciou muito em médicos estrangeiros e, na verdade, eram os cubanos que interessaram. Na verdade, o pessoal começou a ficar preocupado. Quem seria aquela pessoa? Resumindo, foi descoberto que ele é um capitão do exército cubano. Então, um capitão do exército cubano entre os mais médicos. Por isso que o PT não quer um revalida. Ou até um revalida light levantaria todos esses militares que estão infiltrados aqui junto aos mais médicos. Que quem não conhece a história, este pessoal, pelo poder, não tem limites. Ou seja, faz parte do projeto de governo do PT ter esse seu exército de infiltrados cubanos aqui dentro. Então, esse é mais um crime que o governo do PT está fazendo. Eu espero que o Aécio Neves questione Dilma Rousseff sobre isso que eu tenho falado aqui. E agora querem impor esses agentes cubanos no nosso país para ter células de centenas de araguaias pelo Brasil adentro? Música Escravos! 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 A jornalista Micheline Borges publicou no seu perfil numa rede social Me perdoem se for preconceito, mas essas médicas cubanas têm uma cara de empregada doméstica Micheline escreveu ainda Médicos geralmente têm postura e se impõem a partir da aparência E questionou se os profissionais cubanos entendem de dengue e febre amarela O senhor acha que a reação de alguns médicos pelo país foi adequada? Indo para aeroporto, indo para o local? Eles, no meu entender, foram não para vaiar ou achincalhar ou ofender os cubanos, não Mas foi o que fizeram, não deputado? Não, não, eles foram vaiar, estão vaiando o programa No meu entender, estão vaiando o programa Até esse caso da jornalista que disse aí que tinha um cara de doméstica No meu entender, ela aqui, a intenção dela não foi essa Eu acho que eles têm cara assim, infelizmente, coitador de cana Não temos qualquer comprovação se são médicos ou não Por que que os cubanos, por que que o PT é contra, sabemos se são médicos, se são enfermeiros, se são militares ou se são agentes cubanos aqui dentro Não podemos deixar esse tipo de gente aqui dentro Vou dizer o seguinte, a classe médica vai ser valorizada e os cubanos você sabe para onde ir não, tá ok? Valeu doutor, um abraço aí Ao pavilhão médio, pro camp, é o Jair Bolsonaro, tamo junto Em 2019, ao lado de vocês, ó, dá uma canetada, mandando 14 mil médicos lá pra Cuba Não podemos ser coniventes com o trabalho, o análise de cabidão É questão humanitária, eu não sou o presidente, dia 1º nós vamos apresentar o remédio Vocês mesmos, eu duvido quem queira ser atendido pelos cubanos, porque não temos qualquer comprovação que seja cubano Não temos qualquer comprovação que eles sejam realmente médicos e sejam aptos a desempenhar sua função Segundo Bolsonaro, o governo brasileiro não tem comprovação de que os profissionais de saúde enviados por Cuba são competentes E por isso, voltou a defender que eles deveriam passar por uma prova para revalidar o diploma e atuar no Brasil Eu nunca vi uma autoridade no Brasil dizer que foi assistida, atendida por um médico cubano Como cristão, agradeço a Deus pela minha vida E também aos nossos médicos, enfermeiros e professorais da saúde que me atenderam em Juiz de Fora E também depois no Alberto Einstein Meu muito obrigado a todos vocês Quando a medida provisória do programa Mais Médicos chegou a Brasília, o Mandetta era deputado, chegou a Câmara O Mandetta era deputado federal para comigo E eu me aproximei dos senhores, os representantes da saúde aqui E falei que tinha preocupação com o MP, mas tinha uma outra preocupação também enorme A questão ideológica Porque conhecia o que estava sendo tramado naquele momento Não era a vida dos brasileiros Mas o que era vendido aqui era uma coisa completamente diferente Se os cubanos fossem tão bons assim, teria salvado a vida de Hugo Chávez Não deu certo Hoje, o governo informou que pretende fazer a primeira chamada de profissionais brasileiros para mais médicos Ainda neste mês, com comparecimento imediato aos municípios atendidos De acordo com a Confederação Nacional dos Municípios A saída de cubanos do programa afetará milhões de pessoas De norte a sul, pacientes fazem a mesma pergunta E se despedem emocionados daqueles que ajudaram tanto nos últimos anos Os cubanos estavam espalhados pelo país Atendiam a uma população aproximada de 29 milhões de pessoas A atenção primária é a porta de entrada do paciente no sistema de saúde Ela é capaz de resolver até 90% dos problemas de saúde da população Os médicos controlavam pressão, colesterol, faziam pré-natal, curativos, visitas domiciliares Cuidavam dos bebês, das mulheres, dos diabéticos A situação preocupa mais onde todos os médicos foram embora Em cerca de 1.600 cidades, a assistência básica era feita exclusivamente por cubanos O trabalho com o agente de saúde há 14 anos E a gente veio ter essa segurança no trabalho Depois que os cubanos começaram a vir para o nosso município Esta semana, o governo abriu um edital para preencher as vagas que eram ocupadas pelos cubanos Se não houver o preenchimento total Lançaremos um segundo edital Onde os médicos brasileiros formados no exterior terão a sua oportunidade E uma vez sobrando ainda vagas Teríamos um terceiro edital aí sim Onde os estrangeiros formados em qualquer lugar do mundo poderiam ocupar as suas vagas Então com isso, nós queremos acreditar que até o final do mês de dezembro Teremos as 8.517 vagas completamente preenchidas As inscrições foram prorrogadas até 7 de dezembro O alto grau de interesse acompanhou o aumento no número de médicos nos últimos anos Hoje o Brasil tem 466 mil médicos Desde 2013, quando o programa começou Até outubro passado 98 mil se formaram ou revalidaram o diploma estrangeiro Um crescimento de 20% Nesse mesmo período, a população brasileira aumentou bem menos 4.2% Mas por que então ainda tem tanta gente sem atendimento? Há uma menor preferência dos médicos em ocupar postos de trabalho na atenção primária Na estratégia saúde da família, nas unidades básicas de saúde É preciso mudar radicalmente o ensino da medicina O Ministério da Saúde informou que vai lançar nos próximos dias Um edital de convocação de médicos que queiram ocupar as vagas que vão ser deixadas Pelos profissionais cubanos Hoje o programa tem cerca de 18 mil e 200 profissionais Pouco mais de 8 mil são cubanos O Conselho Federal de Medicina se pronunciou Dizendo que o Brasil tem profissionais suficientes para atender essa demanda O Ministério da Saúde acaba de divulgar o resultado das contratações Feitas na segunda fase do programa Mais Médicos Contando com as que sobraram na primeira etapa Ainda há mais de 1.400 vagas não preenchidas Mais de mil médicos contratados pelo programa Mais Médicos Neste ano já desistiram da vaga e estão, claro, fazendo falta na rede pública de saúde Em Minas e no Espírito Santo, pacientes reclamam do atendimento A fila não é para ser atendido hoje É para pegar uma 100 e tentar uma consulta na semana que vem Essa dificuldade que o cidadão encontra nas unidades de saúde da cidade de Cachoeiro No sul do Espírito Santo, ficou ainda maior este ano Oito profissionais brasileiros contratados pelo programa Mais Médicos Para substituir profissionais cubanos saíram do emprego Nessa fase foram oferecidas 2.500 vagas Pouco mais que 2.500 vagas Portanto, já havia 842 vagas sobrando Agora esse número sobe para 1.462 vagas que não foram preenchidas A próxima etapa do programa que o Ministério da Saúde vai fazer para cobrir essas vagas do programa Mais Médicos Vai ser para os médicos brasileiros formados no exterior Mas que não revalidaram o diploma Ou seja, não tem a exigência do registro do Conselho Regional de Medicina E sem o exame de revalida, pelo que eu converso com os médicos É um exame que dá para você realmente medir um pouco da qualificação daquele profissional Sem esse exame nós podemos ter verdadeiros açougueiros aqui atendendo os pobres Esses 5.000 médicos que serão contratados, eles irão para onde? Irão para a rede básica, para a atenção básica De região De todo o país Nós vamos colocar esses médicos em todo o país E nós vamos fazer mais do que isso Nós vamos chamar a partir de amanhã Nós vamos chamar todos os médicos cubanos Que estavam trabalhando no programa inicial Eu já desde muito nova Eu queria fazer medicina Acho que com 16 anos já queria fazer medicina Só que medicina é um curso que é impensável para as pessoas Da onde eu venho Para as pessoas como eu sou Negra, mulher, pobre No Capul Redondo Ninguém sonha em ser médico lá Enfim Eu insisti que queria fazer medicina Vendo que conheci uma amiga Que já tinha feito medicina em Cuba Ela me explicou como era o processo de fazer medicina lá em Cuba E eu me apaixonei Eu quis muito fazer medicina em Cuba Já nem tentei fazer medicina aqui Já quis diretamente fazer em Cuba Pelo caráter da medicina cubana Que é mais humanitária E essa é a formação que eu queria receber A formação que eu recebo em Cuba É de que eu tenho que saber trabalhar com a maior tecnologia Com os meios diagnósticos de maior tecnologia Só que eu tenho que saber também trabalhar No meio de guerra Que como os nossos professores falam No meio, numa montanha Onde eu não conte com esses meios diagnósticos E eles insistem bastante pra gente Saber escutar, examinar o paciente Que é a parte da clínica médica E que assim eu tenho que ter uma hipótese diagnóstica Que os exames Que lá em Cuba a gente chama de exames complementários Servem apenas pra complementar o meu pensamento O meu diagnóstico médico Não me serve pra diagnosticar Eu acho que o medo deles é vir um outro tipo de medicina Porque o primeiro é ocupar vagas Que se estão desocupadas Dá poder pra eles Tanto manusear os salários Que é o contrário do que se fala Nesses municípios onde não tem médico As prefeituras colocam o salário pro médico super alto Mas mesmo assim eles não querem ir E o medo de que comece a mudar A mentalidade da população Em relação ao que deve ser o médico Como deve ser o tratamento médico Porque o que eu vejo Tanto no atendimento que eu recebi aqui no Brasil Que minha família recebe no Brasil É que o paciente chega no consultório médico E o médico não olha pra ele E o paciente diz o que está sentindo O médico sem olhar pra cara dele Muito menos tocar no paciente Dar alguma receita de medicamento Ou manda fazer alguma análise Alguma análise diagnóstica Algum complementário Que não deveria ser mandado pro paciente Ou às vezes até poderia ser mandado Mas do qual o médico que faz nem sabe É porque está mandando E a partir do momento que eu dou saúde Pra população Ensino a essa população A cuidar da saúde Que é o papel fundamental Que a gente aprende lá em Cuba Que a gente deve Além de examinar Tocar o paciente A gente deve ensinar Ao paciente diabético Hipertenso, por exemplo A cuidar da própria saúde Ou seja Eu ensino o paciente A cuidar da própria saúde A manter equilibrado A sua diabetes A sua hipertensão Ele não precisa voltar mais comigo E isso não é interessante Pra quem faz a medicina um comércio Pra quem chama o paciente O enfermo O doente De cliente Não de doente Não de enfermo Eu acho que isso não é interessante Que o paciente não necessite mais da minha Que ele possa cuidar da própria saúde Não necessite mais da figura médica Pra cuidar da sua saúde E eu acho que o medo é esse Na verdade O medo é do preenchimento Da vaga Da vaga que está ali em aberto E medo de que Comece a mudar O pensamento da população De forma geral Em relação à sua saúde Que você faz a saúde Que você faz a saúde